Música E aí, nós junto com esse povo, solta a voz! Fora a menina! Batiu pra bola, Dedeco bateu! O Esporte Clube Bahia é tricampeão baiano! Bateu o Otero, espalma do Obras! Se estica todo, usa toda a envergadura pra tocar com a pontinha do dedo pra fora! Música Lassi ainda está passando! Douglas Friedrich! E o save, miraculoso para Bahia! O Magnoff está por lá, ventinho, bateu! Grande defesa do Douglas! Defesaça, né? Música Dê um toquezinho pro Galhardo, vai fazer! Douglas salva o Bahia! Douglas Friedrich faz uma defesa espetacular! Música 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 Olha o Coringão chegando! Jô dentro da área, pintou! Pra fora! Mas teve defesa do goleiro Douglas! Comemora muito o goleiro Douglas, como se fosse um gol! Música 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 William Mergulha Douglas! William Mergulha Douglas! Música 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 Na grande área, Bruno Henrique pedalou, limpou, bateu, espalma! Música 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 Na área vai pintar o empate, Douglas! Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí